Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o teu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia E te diz com o passado numa arredeia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia E te diz com o passado numa arredeia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia E te diz com o passado numa arredeia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia E te diz com o passado numa arredeia E te diz com o passado numa arredeia Ao sol e o do swinga dos garoto meu véi Bora balançar BPS estúdio gravando ao vivo Ela toma um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca, ela pega um uísque Bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca, gata você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vem até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico bebão Que solinho é esse, meu irmão E pode balançar Ela toma um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca, ela pega um uísque Bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca, vai até o chão Com o dedo na boca, gata você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, eu fico doidão É nosso bão É nosso bão E é sucesso em todo o Brasil Forró swinga dos garotos, assim ó Chega aí, Joe Vamos sair com a galera Na periferia da quebrada da favela neve do drama Estilo moleque doido moral A tina tá em cima e a galera apaga pau Chega aí, Joe Vamos sair com a galera Na periferia da quebrada da favela neve do drama Estilo moleque doido moral A tina tá em cima e a galera apaga pau Se liga meu truco, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando Tá cheiro de mulher De carro em porta Do hip hop Bancadão A mulherada tá no sangue Ao som do batidão A tina tá rolando e a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido Curtindo quase menina A tina tá rolando e a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido Curtindo quase menina Se liga mané Meu som tá comandando Dos paredão de som É meu CD que tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo o forró Dos paredão de som Os garotos é melhor Se liga mané Meu som tá comandando Dos paredão de som É meu CD que tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo o forró Dos paredão de som Os garotos é melhor Aqui é BPS Estúdio Gravando ao vivo Negócio bom Vem comigo assim ó Chega aí Joe Vamos sair com a galera Na periferia Na quebrada da favela Negra o drama Estilo moleque Doido moral A tina tá rolando e a galera Paga pau Chega aí Joe Vamos sair com a galera Na periferia Na quebrada da favela Negra o drama Estilo moleque Doido moral A tina tá em cima E a galera paga pau Se liga meu truco Eu vou dizer como é que é O baile tá bombando Tá cheiro de mulher De carro importado Hip hop Pancadão A mulherada tá doçando Ao som do batidão A tina tá rolando E a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido Curtindo quase menina A tina tá rolando E a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido Curtindo quase menina Se liga mané Meu som tá comandando Dos paredão do som É meu CD que tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo forró Paredão do som Os garotos é melhor Se liga mané Meu som tá comandando Dos paredão do som É meu CD que tá tocando Galera do que? Tu tá curtindo forró Dos paredão do som Os garotos é melhor Vámonos do som Essa é pra galera balançar É sucesso novo assim Fiz a dançada, compra a posição do cachorrinho Mulherada, soca, soca, depois vai no cavalinho Na posição da rama, rouba uma fresca, uma peça Agora as meninas saltam que nem perereco Pula, pula, salta, salta, depois cai, pera Vai, quica, perereca, vai, quica, perereca Pula, pula, soca, soca, depois cai, pera Vai, quica, perereca, vai, quica, perereca E as meninas vai quicando igual perereca, senhora Fiz a dançada, compra a posição do cachorrinho Mulherada, soca, soca, depois vai no cavalinho Na posição da rama, rouba uma fresca, uma peça Agora as meninas saltam que nem perereco Pula, pula, salta, salta, depois cai, pera Vai, quica, perereca, vai, quica, perereca Pula, pula, soca, soca, depois cai, pera Vai, quica, perereca, vai, quica, perereca EPS estúdio gravando ao rio Essa é pra tocar em todos os paredões Forró, show em gado dos garotos Negócio bom, negócio bom Bora, vem! Basta, vem! Comprei meu carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Doente tá xiando, corneta falando alto O grave tá batendo, é nóis da fita do ligado Whisky, Red Bull e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parada Mulherada vai chegando, vai curtindo de montão Gritando a noite inteira, dizendo negócio bom Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Ó com o gado, vaquei Marcelo no teclado Comprei meu carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Doide tá chiando, corneta falando alto O grave tá batendo, é nóis na pita, tô ligado Whisky, Red Bull e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parada Mulherada vai chegando, vai curtindo de montão Gritando a noite inteira, dizendo negócio bom Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Música Fala comigo bebê, alô Vânia, só aquela abração aí do forró, obrigado os garotos Música Vou há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar o verdinho que liga e vê Uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver se com respiração e ou de parela vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Vem bebê, atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Boa mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar o verdinho que liga e vê Uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver se com respiração e ou de parela vem um empurrãozinho que falta Ai, 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 pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Vem bebê, atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho Alô gatinha, hoje eu quero dançar com você Alço do suingar dos garotos E chama ela assim pra mim, meu irmão O chama, chama, o chama ela aqui O chama, chama, o chama aqui pra mim O chama, chama, eu vou dançar forró Bola do copo, o copo, o copo, eu quero ver suor O chama, chama, o chama ela aqui O chama, chama, o chama aqui pra mim O chama, chama, eu vou dançar forró Bola do copo, o copo, o copo, eu quero ver suor Hoje eu tomei, uma, tomei, dois, tomei, três Hoje eu tô de fogo, eu vou tomar mais uma vez Essa arelina tá me dando bola Olha dela de longe como ela rebola Eu vou mandar o meu amigo para dar um toque nela Enquanto isso, vou me pingar na goela O chama, chama, o chama ela aqui O chama, chama, o chama aqui pra mim O chama, chama, eu vou dançar forró Bola do copo, o copo, o copo, eu quero ver suor O chama, chama, o chama ela aqui O chama, chama, o chama aqui pra mim O chama, chama, eu vou dançar forró Bola do copo, o copo, o copo, eu quero ver suor Essa é para as gatinhas mexer Vou chamar, chama, vou chamar ela aqui Vou chamar, chama, vou chamar aqui pra mim Vou chamar, chama, eu vou dançar forró Vou chamar, chama, vou chamar ela aqui Vou chamar, chama, vou chamar aqui pra mim Vou chamar, chama, eu vou dançar forró Vou chamar, vou chamar, vou chamar eu quero ver Hoje eu tomei uma, tomei duas, tomei três Hoje eu tô de foco, eu vou tomar mais uma vez Essa menina tá me dando bola Olha ela de longe como ela é bom Eu vou mandar o meu amigo para dar um toque nela Enquanto isso, vou me pingar na goela Vou chamar, chama, vou chamar ela aqui Vou chamar, chama, vou chamar aqui pra mim Vou chamar, chama, eu vou dançar forró Vou chamar, quero um toque nela Vou chamar, chama, vou chamar ela aqui Vou chamar, chama, vou chamar aqui pra mim Vou chamar, chama, eu vou dançar forró Vou chamar, vou chamar, vou chamar eu quero um toque nela Eu vou chamar, chama, vem Eu vou chamar, vem Vem dançar comigo assim Bora cantar, vem Aqui é VPS Estúdio ao vivo Arrumei uma mulher A paixão da minha vida Fazia tudo pra ela E tudo que ela queria Dei presente, um carrão Joias, bolsa e um cartão O que foi que ela me fez? Fugiu com o regadão Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra bebê pinha Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra bebê pinha Que mulher bandida é essa aí, meu irmão Arrumei uma mulher A paixão da minha vida A paixão da minha vida Fazia tudo pra ela E tudo que ela queria Dei presente, um carrão Joias, bolsa e um cartão O que foi que ela me fez? Fugiu com o regadão Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra bebê pinha Olha que mulher bandida Olha que mulher bandida Abusou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra bebê pinha E o negócio bom continua, véi É swinga, tá estourado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL